Carnaval 2015, venda de ingressos para desfiles de rua, começam na próxima sexta-feira. Quem traz os detalhes é repórter Vlada de Santos. Olha, a grande novidade para 2015 é que esse ano as vendas não vão mais se concentrar na Secretaria de Turismo como em anos anteriores. E sim aqui no Shopping Rio Claro. A intenção dos organizadores é dar mais comodidade ao público, já que aqui no Shopping tem grande circulação de pessoas. Confira comigo agora na tela os preços para arquibancadas, camarotes e frisas. A entrada para as arquibancadas nos setores A, B e C serão vendidas por R$ 10,00 ao dia. O pacote para os três dias dos desfiles sai ao preço de R$ 20,00. O camarote para 12 pessoas na primeira fila custa R$ 2.000,00. Na segunda fila R$ 1.500,00 e terceira fila R$ 1.000,00. Frisas para as cinco pessoas no camarote R$ 1.000,00. No setor A, R$ 750,00 e no setor B, R$ 500,00. Lembrando que os desfiles dos blocos e escolas de samba acontecem na Avenida Brasil no sábado dia 14, domingo dia 15 e na terça-feira dia 17 de fevereiro. Vlada de Santos para o Rio Claro Notícias. E ainda falando de carnaval, hoje tem ensaio geral aqui na TV Claré. Mais dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. A animação está garantida no ensaio geral. No programa de hoje, convidados e comentaristas irão comparar o carnaval da capital com o do interior. Nosso objetivo é mostrar como surgiu e a evolução do carnaval. E como a cidade de Rio Claro vem acompanhando essa evolução. A animação será do grupo Santa de Bamba. Você aí de casa é nosso convidado especial. Ensaio geral é hoje, às 9 horas da noite, ao vivo, aqui na TV Claré. O morro foi feito de samba, de samba pra gente, samba. Vamos de esporte? Hoje o Rio Claro Basquete volta a jogar pelo NBB. O time enfrenta o Palmeiras na capital às 9h30 da noite, né Rafael? Tudo bem? Tudo jóia, Paulo. É isso mesmo. Enfrenta o Palmeiras lá na capital e com um semblante diferente os jogadores, viu Paulo? A gente estava vendo aquele clima tenso no Rio Claro Basquete, mas agora até um daqueles que tem o semblante mais fechado, que é o Lucas Tischer, já virou um outro, uma outra aparência, uma outra fisionomia. É isso que a nossa equipe encontrou nos treinos aí do Rio Claro Basquete. É, o clima é outro, dentro e fora de quadra. Na pausa pra água de Caio, pose pra nossa câmera com Duda. Teve até embaixadinha até o meio da quadra pra encontrar os companheiros no último treino, antes da estreia no segundo turno do NBB. Cena rara flagrada pela nossa equipe. Olha aí o Lucas Tischer com um sorriso de orelha a orelha. Nem parece aquele pivô de semblante fechado com cara de poucos amigos de umas semanas atrás. Seria o efeito Marcelo Tamião? Eu acho que todo mundo voltou nesse final de ano querendo fazer algo diferente, né? Então eu tô feliz e tô vendo que o grupo tá focado e era isso que a gente precisava. Olha, e o discurso não é só do Tischer não, é de todo o grupo. Na pausa pra repor as energias em meio ao calor dos últimos dias, Tatu não esconde e avisa que tá tudo bem sim pelos lados do Felipão. Começar o segundo turno diferente, eu acho que é essa a ideia. Eu acho que o astral tá diferente, a motivação tá diferente. E com certeza as vitórias vão vir. A gente tá trabalhando, vindo aqui todo dia, suando nesse calor que tá, nossa, infernal. Mas eu sei que os resultados positivos vão vir. O adversário de hoje é o Palmeiras. Esse jogo vem com gostinho de revanche para o Rio Claro Basquete, já que o time perdeu na estreia do NBB para o Alviverde. Para alcançar o objetivo, Marcelo Tamião quer o time atento aqui dentro de quadra, principalmente no sistema defensivo. A gente estava tomando muitos pontos, né, então é difícil você tomar 100 e ter que fazer 110. Então, é melhor que a gente tome 60 pontos e faça 63, 64, né, porque o trabalho fica mais leve. Então, é no sentido defensivo que a gente tem que trabalhar melhor. É, e pra chegar na vitória, ninguém tá medindo esforço, não. Os treinos estão em ritmo intenso, desde a volta de Tamião, que teve pouco mais de uma semana, pra mudar algumas jogadas e fazer o time se encontrar em quadra novamente. Se ele vai conseguir, a gente só vai saber logo mais à noite. Mas, por enquanto, fica uma certeza. É com novos ares que o time vai pra cima do adversário. Não tem outra forma de se trabalhar que não seja com alegria e que a gente sempre esteja buscando as nossas principais metas. Nossa meta hoje é melhorar a nossa colocação na competição e é pra isso que a gente tem que trabalhar. É o que a gente torce, que essa alegria venha aliada aos resultados. Bem melhor te ver assim, Tixer. Dá um sorriso pra gente, pra câmera, então. Tá bom, sim. É, o lado já deixou o Tixer ali, uma saia justa, né? Pois é, não teve jeito, né? O Tixer que é sempre muito carrancudo, muito sério. Mas, tomara que os resultados venham, né, Paulo? Pessoal animadinho, né? Pessoal tranquilinho ali, mas não dá pra trabalhar de outra forma. O Tamião tem razão. É difícil o clima pesado. É difícil. Exatamente. Agora, pro clima ficar sempre leve, as vitórias são fundamentais, né, Paulo? Se não, o clima pesado, geralmente é consequência ali dos resultados negativos. Com certeza. Joga os resultados aí, Rafael? Isso, décima, sexta rodada, que começou ontem. Nós tivemos o Macaé vencendo o Sorocaba por 80-73. Brasília perdeu em casa pra Bauru, 85-74. E Franca venceu lá no Ceará, o Basquete Cearense, por 91-78. Hoje tem Pinheiros e Limeira. Tem um jogo antecipado da décima, sétima rodada entre Macaé e Paulistano. Aí, o Berlândia e Mogi, Minas Tênis e São José, além de Palmeiras e Rio Claro. Agora, a Vlada foi pra uma maratona esportiva, viu? Ela foi ver o Velo também, que agora, pela manhã, fez o primeiro jogo treino sob o comando do técnico João Valim. Exatamente. A partida acabou agora há pouco e a Vlada tem os detalhes pra gente. Vitória velhista contra a Inter de Limeira. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo. Isso mesmo, terminou agora há pouquinho aqui no estádio Benitão. O primeiro jogo treino do Velo Clube. Vitória pro Rubro Verde por 2x0. Ao meu lado aqui, o técnico João Valim. João, o que você pôde avaliar nesse jogo? Agradou a você? Agradou. Seria satisfeito. Não tanto pelo resultado, porque é jogo treino, então há muitas mudanças e a gente não avalia isso. E sim o comportamento da equipe dentro de campo. Então, por pouco tempo que a gente está trabalhando, a equipe já está começando a assimilar o que a gente está passando, o sistema de jogo, o modo que o Velo joga. Então, me agradou muito pelo que eles apresentaram dentro de campo. João, temos alguns dias ainda pra estreia contra o Rio Branco, mas novos jogadores ainda vão chegar. Então, o torcedor precisa ter um pouquinho de calma, porque ao longo da competição que você vai ajustar o elenco, não é mesmo? É, como eu já disse, eu vou usar a competição pra arrumar a equipe, pra montar a equipe. É, que nós iniciamos faz poucos dias, então temos a competição pra trabalhar. E é isso que nós vamos fazer. Tá certo, então, João. Obrigada, parabéns pelo resultado. Olha, amanhã, então, aqui no Rio Claro Notícias, ao meio de meia, a gente vai acompanhar a cobertura completa desse jogo treino, em que o Velo Clube venceu a Inter de Limeira por 2 a 0. Vlada De Santis, para o Rio Claro Notícias. Voltamos aí no estúdio com você, Rafael e Paulo. É isso aí, Vlada. E agora a gente vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Semifinais estão definidas, né, Rafael? É isso. Exatamente. E este ano é Copa São Paulo mesmo, viu? Quatro clubes paulistas estão na briga pelo título. Vamos ver os gols de ontem, das quartas de final, começando aí pelo Palmeiras, que fez 1 a 0 sobre o Vitória com este gol do Gabriel Jesus. Olha aí, hein? Tá abusado, Gabriel. Tá abusado. Depois ele deu o passe para o Christopher fazer 2 a 0. Aí a gente tem os gols de São Caetano e Corinthians. O São Caetano saiu na frente com este gol de Peixinho do Panambi. Aí o Corinthians empatou, olha o frangaço do goleiro Vítor com o Marcial. O segundo do São Caetano foi marcado pelo Thiago. Aí o Corinthians empatou com o Gabriel, e aí na cobrança de pênalti o terceiro gol do Corinthians. Olha aí. É, foi um... Acertou, né? Um chutinho de taekwondo. Mas não deu, não tem nem dúvida. E o Matheus Cassini fez 3 a 2. E aí faltou o último gol, que é o gol do Rafael Augusto, que foi 4 a 2 a partida. Aí já os gols do São Paulo, João Paulo fez 1 a 0. Ele mesmo fez o segundo. Aí o terceiro, olha só que vacilo da zaga. Sobrou para Luiz Araújo, que tinha dado o passe para o gol anterior. Luiz Araújo fez 3 a 0. E olha o João Paulo, que noite do João Paulo, hein? Gol Olímpico. Três gols. Arrematando com um gol Olímpico, é mole. Agora tem o Botafogo de Ribeirão, que joga contra o Palmeiras, é isso? Contra o Palmeiras. Os dois jogos das semifinais, amanhã, 6h30, vai inverter as sedes. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão em Barueria, 6h30 da tarde. São Paulo e Corinthians fazem o Clássico, aqui pertinho, em Limeira, às 9h da noite. Jogão. Obrigado, Rafael. Amanhã a gente volta. Muita coisa amanhã. Até lá. E aí Tchau. Tchau.